Dona Maria gasta a cada 60 dias 300 reais em remédios para o irmão que tem problemas de saúde. É remédio controlado. Da próxima vez que vier na farmácia, a Dona Maria vai ter que desembolsar mais. É que a partir de abril, os medicamentos já vão estar em média 4,4% mais caros. No Brasil, o preço dos remédios é controlado pelo governo. Uma vez por ano, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos define o reajuste, que leva em conta a cotação do dólar e a inflação do período. O presidente do Cincofarma explica que o aumento é gradual, à medida que os estoques são renovados. E destaca que o governo define apenas o preço máximo dos medicamentos. Esse preço máximo do consumidor varia muito de local para local. Depende da aquisição desse produto, volume, quantidade, parceria com o laboratório, enfim, tem uma grande variedade. E ele dá a dica para quem não quer comprometer a renda da família com mais esse aumento. O que eu recomendo é você procurar uma farmácia da sua confiança, extrema confiança, o seu farmacêutico que você confia. E o mais é a questão de mercado, é você procurar, fazer as pesquisas de preço. O consumidor tem esse direito, deve se ater a isso.